Nós estamos aqui no Western Valley Country, a maior loja em seu segmento aqui da região do Vale do Paraíba. Você encontra vários modelos de cintas, vários tamanhos, muitos modelos. E também tem botas, uma infinidade de botas, vários tamanhos, vários modelos e uma variedade muito grande de chapéus. E a Western está fazendo 11 anos e está em ritmo de festa, não é isso, Luciano? É isso aí. Segura, Vale Shop! É isso. Uma parte muito legal aqui da loja é a Celaria. Isso. A Celaria, quem não conhece, venha conhecer. Tem tudo para o seu cavalo e para o cavaleiro. Tá certo. E vocês estão fazendo 11 anos e eu estou sabendo que tem uma super promoção para quem está assistindo o Vale Shop. Isso mesmo. Para quem está assistindo, são mais de 50 modelos de celas a partir de R$ 149. É isso aí. Uma promoção imperdível. Telefone da Western você confere aqui na sua tela. Não perca mais tempo porque vai ter também aí um almoço de comemoração. Isso mesmo. Aguardem. Logo mais vocês vão saber. O que vamos lá? Arranos. E aí E aí